A CIDADE NO BRASIL E aqui, será que é o que? LEÃO, MADRINHA! Não dá pra ver! O leão está deitado atrás da leoa. Por que os filhotinhos já fazem lá dentro? Bonitinho. Madrinha, o leão está atrás da leoa. Bem que você falou que queria que tivesse eu hoje. É. Estou surpresa, pensei que não tivesse. Eu pensei que não tinha nada, nem um tigre na onça-pintada, nada. Isso, pra tirar foto do leão. Será que a Kiara está bem? Quem? A Kiara. Bom, meninas, aqui é o museu. A gente já vai entrar, tá? Deixa eu abrir. E a gente está esperando, porque a gente quer muito entrar. Madrinha! O museu fechado para almoço das... Meio-dia até as... Uma. Uma. Tira não, tô gravando. Então a gente vai. Não é permitido beber. Tudo comer e beber. Sua, agradeço. Fala oi, Arca, as meninas. Oi, meninas. Oi, Nicole. Oi, Gustavo. Oi, Márcia. Oi, Amanda. Oi, mãe. Tudo bem? Vocês vêm sempre por aqui? Filha, senta no banquinho. Manda que fala o bonito do Gustavo. Amanda, tira dele, ó. Eu não. Por que ele está dormindo? Por que ele está dormindo. Tira a foto dele, Amanda. Eu estou mandando. É um banquinho isso aqui? Ai, eu quero sentar na de oncinha. De oncinha. Bem legal esses banquinhos. Olha que marinha linda. É. Olha que marinha linda. Olha que marinha linda. Eu pensei que aqui não tinha nada assim. Faz tempo que eu vim aqui. Eu pensei que não tinha nada assim de leão. Então, o que eu estou falando? Faz tempo que você veio aqui. Quanto tempo? Ah, sei lá, Matrinha. Faz um pouquinho do tempo. Mudou? Então, gente. Eu quero ir na banhinha. Tá bom. Vamos na banhinha. Crescimento. Crescimento. 2.3 Crescimento. Crescimento é o aumento de tamanho do indivíduo. O crescimento somente é possível graças à constante atividade que o ser vivo possui de incorporar a forma de alimentos. O alimento devidamente transformado são utilizados para aumentar a matéria que forma o corpo para reparar as perdas diárias e para permitir os organismos continuem a manter constantes suas atividades. Descansei. Uh! Meu Deus. Haja coisa, hein? Nem de texto eu gosto. A matéria orgânica incorporada pelo organismo precisa ser transformada para poder ser aproveitada. Nesse processo ocorre liberação de energia e produção de outras substâncias. Parte da energia libertada é transformada em calor e parte é utilizada para o funcionamento do organismo. Já as substâncias participam de um complexo sistema de sintese. E que são produzidas outras substâncias necessárias ao crescimento do organismo e a separação de suas perdas. Esse conjunto todo de atividades do organismo tem nome de metabolismo. É o metabolismo que fornece matéria e energia para que o organismo possa manter-se em constante atividade, o que caracteriza a vida dos seres vivos. Bem interessante esses livros. Estão ali. Aqui é o que? Biblioteca? O que? Espera aí que eu vou ver aqui. Aqui é para fazer umas coisas. Minha, eu vou ler o que tem que ficar aqui. Centro de Educação Ambiental. Aqui é Centro de Educação Ambiental. Tá lento? Nossa! Estudiosa? 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 A gente tava lendo esse livro aqui, gente Pra quem tiver interessado Esse aqui é venda proibida Mas se você for Se na sua escola tiver biblioteca Mas você tem que estudar na escola pública Aí vai ter esse livro aqui Que é da escola pública Devia ter pegado esse livro Não peguei, né? Porque é pesado Você vai ficar aí, Ni? Eu vou ir lá, tá? Vai ficar aí? Sozinha? Não Eu vou ir lá, então Você vai ficar aí mesmo? Vai ficar lendo? Tá bom então Estudiosa? Tá bom? Depois não esquece de ir lá, tá, Ni? Então vamos conversar, gente Eu vou dar uma volta Ni Eu vou dar uma volta Então Eu gostei É... Com certeza não pergunta pra mim se eu gostei E tal Assim... Gostei Tem bastante coisa legal Tem leão, tem onça Mas não é uma coisa Mas não é uma coisa que você fale Nossa, aqui tem elefante Não, não tem É um... É simples, né? É bem simples Por ver ele ser Um... 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 Um zoológico de gorilas É bem legal Você tá vendo aqui Que ele ali é a minha família E eu estou chegando perto Ah, não passou Um pombo feio Não gosto de pom Tá 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 interessado A gente tava lendo biologia Aí a gente tava achando que tava ficando muito chato Aí a gente... Aí ela pegou um livro de... Daqueles animais que ela disse que tem em casa É um livro que... A fauna do Brasil Bom dia Bom dia Aí ela tá lendo Você tá fazendo agora? Tô fazendo milkshake Milkshake? Ô, você faz um pra mim, mano? Sim Tá vendendo por quanto? Eu tenho que pagar Quem tiver interessado, tá gente? Só vim aqui no zoológico hoje É isso Espera daqui a pouco Bom pessoal, agora a gente vai entrar... No museu Tá Pode entrar? Eu vou entrar, vamos Vamos? Vamos? Pode ir, vai Pode ir, vai Pode ir, vai Olha que legal, gente Que é ovo de... De... É... Pássaro De ema Olha o tamanho Esse aqui é de avestruz É... Casca o que, né? Casca do... Ah, sim Eu sou Que é... Urubu Cabeça praça Esse aqui é o cisne negro Nossa Olha o jabutinho Olha o jabutinho É bem pequeno Meu cabelo É... Ai... 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 É... É... Ok, a gente tá vendo Gente, que perfeito Olha o bicho de preguiça Igualzinho, né, New York? Igualzinho, né, New York? Olha o morcego, pessoal Ele é assim, as características dele Olha, New York, a autonomia Olha a faca, Amanda Essa é a cor dele aqui, olha aqui Nossa, beleza Olha a cabeça dele Olha a faca Olha o gato Olha o tamanho do ar Olha, que lindo Será que tem leão aqui? Nossa Será que eles arrancaram Isso aqui é de verdade? Isso aqui é o que? Cobra? Cobra de duas cabeças Nossa Nossa Interessante Olha o tamanho disso Igualzinho a tartaruga Igualzinho a tartaruga Olha a tartaruga Parece que pegaram ela morta Olha a tartaruga Olha a tartaruga Olha a tartaruga Muito, muito legal Muito legal mesmo, gente Vale muito a pena vocês visitarem Olha o pato Gente, vou fazer a tartaruga Olha o peito 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 Olha a estrela do mar Eu tentei numa Eu também Eu pisei Eu pisei Nossa, olha a estrela do mar Que linda Pensava que ela era laranja Mas aqui dá pra escutar mesmo, Mário? Eu já escutei É mentira Eu já escutei Falaram que na TV que é tudo mentira Mas dá pra escutar um sonzinho Tipo uma baleia É Era muito bonitinha Eu já ouvi Não, grandes assim Essas aqui encontraram no fundo No fundo do mar mesmo Eu já peguei uma ideia Eu já peguei uma ideia Eu já peguei uma ideia O teu filho já foi na praia? Então como você pegou? Eu já peguei esse Já peguei na mão É uns bichinhos que ficam dentro Eu também Eu também Essas aqui andara ovais É as mais comuns, né? Olha aqui Que boia Aqui é ovo de verdade Eu percebo Ai, eu quero Que bo... Não, é sério, eu quero Eu quero a Inácio em mim Olha a aranha carangueira Essa é perigosa, hein? O que? A aranha Qual? Qual? Não, eu não tô tirando foto não Tô filmando Ó Ó Essas cobras aqui tudo de verdade Na minha escola tem no laboratório Isso aí Isso usa pra... Olha, isso aqui é de verdade Não é, Aya? É Anda logo no... Gustavo Eu tô com medo Elas tão viva, Aya? Não Isso daí É pra não decompor Ah, é Como é que diz? Olha Vamos ver esse circuit Para, Gustavo Muito legal Evite picadas de cola Olha Onde? Olha que lindas as pedras O que é? Olha as pedras Ah Esse aqui, né? Olha essa aqui Olha Pirita Pirita Olha essa aqui Enchufa Parece aqueles... Que você morde Olha essa aqui Que é bem fofinho Sabe? Olha essa aqui linda Linda? Tá quebrada, né? Olha essa aqui A Agatha Agatha Olha essa Olha essa Ter tremânia Olha Olha Aqui cê diz Olha ali Olha essa rosa Rosa Você é louca pro rosa então, né? Imagina O sofrimento da menina querendo uma aqui Vamos ver do outro lado Vimos Né Rochas Eu já encostei numa rocha de verdade Você já encostou? Não Tem cheiro de metal É mó ruim Eu, a Carol e a gente Olha a Nini, concreção glacial Isso aqui vem lá de cima? O que? Isso aqui, ó Concreção glimântica Quem sabe é que isso aqui vem lá do céu, gente? Escreve aí nos comentários Me falando, por favor Ardolzinha Ai, desculpa Desculpa Nossa, o que que é isso? Molde Ah, é o dente Mas que tem de grande Né, isso é doido É tamanho Topeze Madrinha, você tirou foto do tigre? Cascavel Nini Nini O que que tem aqui? Gente, é muito interessante Que vale muito a pena ver, né Nini? Vale muito a pena você vir aqui E poder ver Antes que ela faz uma foto De cima Vamos ver isso aqui Olha as borboletas Aqui é de verdade Não tem como ser de mentira Que linda Elas pegam a morta, né? Não, eles matam Não, assim Eles põem no vídeo Aí Não tocam no vídeo Sei lá o que eles fazem Aí Ela, sei lá Faz alguma coisa Ela fica assim Eu já vi isso aqui É pra se ficar muito adiante De tortura É, de Esqueceu? É, coruja Ah, é É mesmo Olha que linda Essa aqui é a mais bonita Não Essa daqui Essa daqui é a mais comum Que a gente vê É, verdade É a mais comum Essa daqui é o que? Macho Qual a diferença de macho pra fêmea? Tu fala Isso é o que? Isso é tritamoides barbeiros Doenças de chagas Nossa Cadê a Joaninha? Olha isso Não tem Joaninha Olha isso Nossa Aí Olha aí Não, você tá brincando que existe isso aqui? Olha Nossa Olha o tamanho do bicho, velho Gente, é muito legal isso aqui É, deve ser Será que tem barato? Tem É um ti Isso aqui, ó Isso aqui é o tipo de barato É Que fofo Eles arrancou o casco, né? Né? Olha ele Eu não tinha visto isso aqui não Olha que legal Gente Isso é de verdade? A mão 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 Madrinha 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 Isso aqui é de verdade? É de verdade? Tira a foto Não Eu tô tirando foto não Capivara Capivara Agora a gente vai embora Agora a gente vai embora Ainda bem que tem pra filmar tudo, né Nhi? Depois eu vou passar pra Nhi porque a Nhi ficou sem Mas... Tá tudo bem Agora a gente tá descendo aqui E aqui está em manutenção Tá ridículo Pode ser que a manutenção Mas... né? Tá arrumando posto Pros animaisinhos não saírem E eu queria falar pra vocês também Que eu vou... Quando eu chegar em casa Eu já vou começar a editar esse vídeo Então a partir de agora Tchau Só vamos sair no carro, né? Fala tchau, Nhi Beijos Beijos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fala tchau Gu, fala tchau Tchau Olha, meninas Ela come o... Olha, perfeita Fechou Fechou Lindo Lindo Ai, que preguiçoso Olha o rei das selvas Né? O rei das selvas Olha a bosta do cara Que nojo, tá saindo vermelho Nossa senhora Ai, querida Que nojo Tô até fedendo Né? Grita, grita Quero saber Cadê a leoa A leoa foi comer? Você não viu que ela foi lá atrás? Não, eu sei Mas aonde? Ali atrás A leoa A leoa foi comer A leoa conhece, né madrinha? A leoa conhece, né madrinha? Aquela mulher É, a hora que ela ouviu a voz da mulher São preguiçoso O leoa é o rei da selva? É É sim Não é madrinha? Não Que o leo é o rei da selva? Viu? Olha lá Então, ó Madrinha Não é que o leo é o rei das selvas? Viu? É É que ele é tão lento Lento? Você não viu ele correr, né? Leanta, mano É Como Nossa, madrinha Como ele é gordo São gordos, né madrinha? Meu Deus Tá caindo as pâncias ali São gordos? Tá caindo as pâncias dos bichos Pelo menos não passam fome Coitado de quem trabalha aqui Porque Ah, é Pois é E quem limpa, então? Né? Coitados Só se deixar aí Desculpou, né? É Esses pássaros com, sabe? Eu vi Ai, que nojo Credo, eu e a Nicole falam besteira E eu gravando Que lindo, né? Que lindo Eita, poxa Não é lindo Eita, poxa Você ouviu? Vamos lá por trás Vamos ver se a gente consegue ver Madrinha, a gente vai lá por trás Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu saio correndo Não, eu não faço nada Porque é aí que eles vêm em cima Nicole, olha Olha, 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 olha Eu chego mais perto Gente, eu tô vendo isso daqui Vamos ver Então é isso Não, eu não faço nada Eu acho que é uma senhora Com as meninas Eu creio assim Eu não quero mais saber Beijo Beijo Ah, eu vou ter uma novidade Eu e a Nicole vai gravar um vídeo de jantante não É porque a gente Eu não vou ter mais meu vlog Pode Eu vou gravar com a minha prima Você vai ser muito legal Aí eu vou dar dicas também Ela não pode saber Vamos supor que eu sei alguma coisa Ela me ensina A gente faz um vídeo Ou vice-versa Ou vice-versa Ou ela pode fazer vídeo na casa dela e mandar É, problema Então, gente, é isso E talvez ela pode escrever no vlog também Tá bom? Beijo Beijo Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau